Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Há muitas pessoas querendo enganar você católico, com fake news compartilhadas e feitas por protestantes, comunistas e maçons. Esta semana, uma fake news dizendo que Bento estaria preso no Vaticano foi compartilhada em massa. Este tipo é sempre compartilhado por pessoas leigas, que mal entraram na igreja e querem já ofender o Papa. Bento XVI está bem, não tem essa de prisão e etc. Ele está preso, confinado. Tudo fake news. Essas notícias falsas foram ampliamente compartilhadas por protestantes, maçons e etc. E alguns jujubas, falsos profetas, viram e deram como verdade, gado demais, caíram numa mentira inventada por protestantes. Lembrando a você que quem ofende o Papa, não o reconhece como Papa ou chama de comunista, está pecando mortalmente. Não pode comungar. E já já vai vir os jujubinhas falando que estou julgando, que sou desrespeitoso. Quem está julgando é a igreja, é nosso magistério. Vocês não podem comungar. Se não se arrependerem dessas ofensas contra o Papa, vão ao inferno. Vai chorar? Chore para o magistério. Veja o perfil a seguir de um dos maiores compartilhadores. Este faço questão de mostrar aqui. Veja também as páginas que ele curte. Maçons em o mundo, Congresso Nacional Integral de Potências Maçônicas e etc. Está aí o print para vocês verem. Uma mentirada compartilhada em perezo por blogs de conspiracionistas, de pessoas que apoiam a maçonaria, protestantismo e etc. E essas historinhas vêm também desde um fake compartilhado pelo esquerdista Wikileaks. O Wikileaks é esquerdista? Vocês estão dando razão a mentiras compartilhadas por um comunista. Bem a cara de jujubas mesmo, acreditar em qualquer lixo que colocam para comerem. Digamos assim. O resultado disso é apostasia. O resultado de seguir tais gurus, falsos profetas é apostasia. Como já mostrei, muitos dos que seguem esses gurus e falsos profetas, nem na missa mais vão. E se vão, comungam em pecado mortal. Não querem nem saber de confissão nem de missa tridentina. Muito Jesus alertou dos falsos profetas. Dos que viriam mentindo que os seguem. Muito Nossa Senhora alertou em aparições verídicas confirmadas pelo Vaticano sobre estes que querem dividir a igreja. Estes são os comunistas, liberais e os sismáticos apóstatas. Lembrando, o concílio Vaticano I, para os que negam o Papa. O concílio Vaticano I, decretando 1824. Se alguém, pois, disser que não é instituição de Cristo mesmo, isto é, de direito divino, que o bem-aventurado no primado sobre a igreja universal, seja anatemba. E também vemos o Papa Venerável Pio XII e Místis Corpores Christi dizer o seguinte. Em erro perigoso estão, pois, cabeça da igreja, sem aderirem a seus sucessores, aqueles que julgam poder unir-se a Cristo e fielmente o seu vigário na terra. Suprimida a cabeça visível e rompidos, os vínculos visíveis da unidade obscurecem e deformam de tal maneira o corpo místico do Redentor que não pode ser visto nem encontrado de quantos demandam a salvação. O Papa Venerável Pio XII deixou claro, quem não reconhece o Papa está pecando mortalmente. E Bento XVI confirmou que está bem e que o atual Papa é o Papa Francisco, sempre recebendo visitas, presentes e ainda Bento XVI está escrevendo artigos. Está acompanhando o papá tudo do Francisco de perto. Caem mentiras que os globalistas inventam. A Globo, CNN, esses blogs conspiracionistas feitos por protestantes e maçons, etc. Como este que compartilhou esta fake news, vocês estão virando a revista Caras do Vaticano, compartilhando mentiras e achismos, imitam bem Lutero e seus filhos no serviço da mentira. E servindo a mentira, vocês servem o pai dela, o diabo. Repetindo, você que ofende o Papa Francisco, o chamando de comunista, não reconhecendo ele como Papa e compartilhando fake news contra ele, está em pecado mortal. Não pode comungar de jeito nenhum, até se arrepender de seus pecados e se confessar. Você que comunga praticando tamanhos absurdos, está cometendo sacrilégio. Se não se arrepender, vai ao inferno e sem chororô de não julguês. Você é homem ou é um rato? Engraçado que essas pessoas não julguês, que falam que eu estou errado por falar que elas vão ao inferno, xingam o Papa Francisco, xingam os bispos e não querem tomar um tapa na cara, como São Padre Pio deu no imoral que queria xingar o bispo. É muita jujubice, é muito jujuba sismático, achando que é católico. Na verdade, é só um seitista, é só um imoral. Deixe de crer em falsos profetas, gurus, professorzinhos seitistas, etc. Esse pessoal é um fracassado, é um pessoal que nem vai à missa, e que está fadado à condenação eterna e se junta somente com os comungados e baba-ovos de maçons e protestantes, etc. Nos alertemos contra essas fake news, rezemos pelo Papa, pela conversão destes pecadores imorais e que parem de querer vender a fé como reais prostitutas, por like, por dinheiro e fama. Partilhe a verdade, se converta. Maria sempre. Amém. Amém.